E aí pessoal tudo beleza? Pra você que não me conhece, eu sou Justin e a gente está começando aqui mais um vídeo. Estamos de volta aqui com... Estamos aqui de volta com... Estamos de volta com a gente para um projeto Nightmares caso 36. Mas se você gostou daqueles comentários, vamos ver se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Beleza? Bora lá para o vídeo. De volta aqui, a gente parou. Peço desculpas pelo microfone que estava com problema nos vídeos anteriores, acredito. E agora já deve ter consertado, belezinha? Então bora lá para o vídeo. Nada a ver, irmão. Aqui eu tenho que... Encontrar a porta onde eu te anda passado, né, velho? Tem uma porta que eu encontrei naquelas paradas? Possivelmente seja onde eu tenho que entrar. Tem uma portinha que ela tem um símbolo na porta. Pra cá... Ai, caramba, cadê ele? Ai, caramba, cadê ele? Caramba! Maluco, velho. Dessa vez o filão da mãe vem atrás, foi de mim. Aqui, aqui é a portinha. Espero que seja essa aqui. A porta. A porta. Ué, e a chave? Como é que eu estava aqui, velho? Ué, e a chavinha que eu estava aqui, velho? É, bora entrar de novo aqui nessas paradas. Bora procurar fundo aqui, porque... Vai estar aqui, velho. Não tem outro lugar. Uma porta aqui, ó. Outra portinha, velho. Por favor. Abra. Plus. Aê, molequeote. Finalmente. Vixe, maria. Que lugar é isso aqui, velho? Que direção máscara, meu camarada? Ó, conseguimos sair da casa. Mas olha onde nós estamos, velho. Em um cemitério, velho. Você tá louco. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava pra poder ficar perfeito. Vixe, maria. Ih, vamos ter o quê? Mais um enigma? Ou não, né? É, vamos ter mais um enigma. Vixe, maria. Temos que colocar uma senha aqui que eu não sei. Só adentrar aqui nessa camarada aqui pra ver. Não parece ser tão complicado. É, não parece ser tão complicado. Deixa eu colocar meia, meia, meia. Vamos ver. Colocar o número da besta. E aí? Pera aí. Um, dois, três, quatro. Bora ver aqui, ó. São quatro quadradinhos. Quatro quadradinhos. Vamos ver se é esse aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Vou colocar oito aqui. E aqui são três. Ela abriu os braços. Deixa eu ver o que tem aqui, velho. Alguma coisa vai estar aqui também. E agora, opa, vazinho, será que eu tenho que colocar? É, um, urna de personalidade antiga com o número quatro pintado. Mais um. É, urna personalidade com o número três pintado. Beleza, tá faltando um. A notícia, né? A polícia local descobriu algo incomum hoje. Pessoas na cidade relatam que acontecimentos estranhos estavam ocorrendo na mansão Kedward. Isso, somado ao desaparecimento de crianças, levou a polícia a agir. Quem eles encontraram foi indescritível. O corpo e a decomposição de Kedward foi encontrada em uma sala de uma forma muito estranha. Depois de chegar a casa, eles encontraram as crianças desaparecidas. A polícia informou apenas que as crianças foram encontradas mortas. A imprensa não teve acesso. Algo terrível e obscuro aconteceu naquela mansão. Os familiares das vítimas não falaram sobre isso. Aqui, ó. O quadro na minha cara eu não vi. Urna de personalidade antiga com o número dois pintado. E aí, véi? Deixa eu sair aqui rapidão. Bora dar uma voltinha aqui fora. Deixa eu abrir aqui a porta pra ver se ela... É. Eu tenho que resolver aqui, véi. Como? Caraca, achei que eu tivesse... Ficado, trancado. Ah, aqui. Essas paradas aqui, ó. Ó. O urna de personalidade antiga com o número um pintado. Ah, não dá pra fazer nada. Pera. Vamos lá. Vamos lá. Quatro. Opa. O, 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 o... Três. Três. Olha. Peraí, doidão. Um Dois E agora? Vamos lá, velho, vamos lá É, quatro, três São quatro, três Quatro, oito, três Ah, então vamos lá Vamos deixar ali, ó, quatro Oito, peraí Se eu pegar esse Cara, meu irmão, que parada difícil Dois, acho que vai Peraí Vou tirar o quatro, meter o quatro aqui Dois, ó Deu já uma Alguma coisa E aí? E aí, velho Ah, será que eu tenho que colocar na sequência certinha? Deixa eu ver aqui, ó, peraí Tirar Peraí, peraí, peraí Peraí Tira Tira Não vai Ó Dois Quatro Um Três E aí? Não é isso Dois, quatro Ah, velho, esse jogo tá de brinquete Visit for me Deixa eu tirar Tira novamente Olha, o quatro também vai aqui Dois Dois, um Peraí, deixa eu pegar o três Volta lá Volta aqui Yes Glória a Deus Nossa senhora, meu irmão Vamos Agora vai liberar os camarada Ixi, Mario Olha quem tá vindo ali E agora? O que eu faço? Que? Encontre esse mortário Eu tenho que pegar logo Ixi, ela vai vir a milhão Ela vai ficar lá Ela tá vindo devagarzinho Caraca, maluco Eu tenho que achar uma situação Errei Errei e morri Errei e morri Não, não, não Morri não Entra aqui, vai Isso, peguei Achei um Bora Erelita Você já é minha E aí? É só isso aqui? Caraca, maluco Peraí Eu tenho que movimentar Eu vou movimentar Não mata não Mata ou não? Ah, pensei que você ia me matar Sacanagem, cara Opa Restos dos corpos de Ernita Que é de guarda Beleza Com sua forma física Nós podemos terminar Isso Nossos cientistas me informaram Que você pode fazer duas coisas Destruir seus restos Ou purificar E salvar sua alma É a sua parte Vamos lá O que é que eu tenho que fazer Ele me deu a opção aqui De matar os restos mortais Ou me salvar Eu vou me salvar Porque eu não sou burro O que é que eu tenho que fazer Beleza, cara Tem que criar um feitiço E tem que encontrar o local Para criar o feitiço Depois de passar aqui Cara, a sequência correta aí Foi Dois, três Quatro E Nossa, meu irmão Eu tenho que ter tomado um belo município aqui Desses raios e trovões Eu vou ficando por aqui Mas se vocês gostaram desse vídeo É claro Vocês querem se inscrever Curtir E deixar os comentários E o que vocês acharam desse vídeo Vocês querem por aqui E pode vir Um abraço Tchau Tchau